Rua Antônio Carlos Martins Ribeiro, bairro Shopping Park. Esta é a última rua aqui do Shopping Park. Ela dá acesso logo ali na frente ao rio Uberabinha. Dá acesso para o rio Uberabinha. E também a rua Rio Acima. Dá uma olhada que nessa casa aqui mora a Deiliane. Moro. E quantas outras pessoas? Eu, meu esposo e quatro filhos. E quatro filhos. Pegou a casa tem quanto tempo? Tem um ano e meio. Essa casa aqui foi uma das que foi invadida na época? Foi uma que foi invadida, detonada. Detonada. O senhor vê como é que está dentro, o senhor não acredita. Detonada. Isso aqui, gente, não é o tipo de mulher que fica esperando a coisa acontecer, não. Pegou a casinha dela detonada, mas vai deixar detonada? Olha só. Está construindo um muro. Está construindo um muro. Dá uma olhada aqui. Está murando a casinha dela toda. Podemos entrar, Deiliane? Vamos entrar aqui. Olha aqui a quantidade de areia, brita. Nem a madeira para fazer a escora e as ferragens tudo direitinho, já posicionada. E aqui, uma casa típica do residencial Shopping Park. Você dá uma olhada aqui. Olha só. Porque que muitas casas aqui já pegaram fogo. Olha só como é que é a afiação. Dá uma olhada. Está vendo? Foi tudo feito nas coxas. Tudo feito nas coxas. Olha a armação aqui. Você percebe que ela já está torta. Está certo. Agora, você vai conhecer a realidade da casa por dentro. Porque os invasores vieram. Aí, a caixa tomou providência e eles foram retirados. Mas olha só como é que ficaram as portas. Aí, a Deiliane tinha feito inscrição. Você fez inscrição em que ano? Tem 10 anos que eu estou esperando essa casa. 10 anos, filha. Pagava aluguel. 400 reais de aluguel. Era apertado. Nossa. Aí, Deus me deu essa aqui, sabe? Aí, no mesmo dia que a polícia tirou o povo, eu já vim. Do mesmo jeito que está. Igual o senhor está vendo. Olha esse aluguel. Olha só. Dá uma olhada. Olha lá, Ronivão. Olha só, Ronivão. É aquilo que nós temos falado, gente. Infiltração na casa. Fizeram. Fizeram o telhado. Fizeram o telhado. Feito o focinho deles. Dá uma olhada lá como é que ficou. Agora, olha só a infiltração. Olha lá, Ronivão. Eu posso subir aqui? Você não vai achar ruim, não? Então, eu vou fazer isso porque... O povo, o senhor sabe por quê, moço? Isso aqui não é esmola, não. Nós é cidadão. Nós é gente. Nós só somos pobres. Mas nós somos gente. Eu esperei essa casa há 10 anos. Olha a situação que eu pego. Olha a sujeira. Eu não tenho coragem de trazer ninguém aqui para almoçar. Olha a sujeira que está nessa casa. Olha a imundiça. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o tapete aqui. Apesar do meu sapato estar limpinho. Mas eu vou botar um tapetinho aqui. E olha só. Eu vou subir aqui. Dá uma olhada. Tudo isso aqui, Ronivão. Tudo isso aqui é mofo. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma pessoa dentro dessa casa que tiver problema respiratório. Está ferrada. Isso aqui... Isso aqui é risco. É risco de curto-circuito eminente. Eminente. Você olha. Mostra lá no teto, Ronivão. Vamos mostrar aqui o teto. Olha só como é que já tem a diferença entre a parede e o forro de PVC. Vou mostrar para vocês de casa também. Vou tentar mostrar para vocês de casa também. Isso aqui é tudo. Isso aqui também é tudo forro de PVC. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é plástico, gente. Olha. Plástico. Você bate aqui, balança tudo. Isso aqui não tem qualidade alguma. Olha a diferença entre a parede e o forro de PVC. Eu fui lá e falei com o chefe, viu? Falei com ele, com o José Rodrigues. Falei, pelo amor de Deus, se fosse a casa da sua mãe, da sua irmã, vamos lá para o senhor ver. Ele falou, mas eu não posso fazer nada para a senhora. Então quem pode? Se eles não podem, quem é?